Pronunciou errado a tal palavra, não, essa palavra não se usa, blá, 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 blá. Cara, cala a boca, mas escuta o que eu tô falando. Felipe, me fala aí, por que os brasileiros não me corrigem? Eu falo, eu converso em português, eu cometo erros, mas eles não corrigem. Eu peço pra eles, me corrigem se eu cometer erros, mas eles não me corrigem, por quê? Quando o nativo tá te escutando, da mesma forma que você também, se uma pessoa tá no seu país, tá aprendendo o seu idioma, você vai estar escutando essa pessoa, tentando entender o que essa pessoa tá falando, filtrando tudo o que você entende e fazendo a compreensão total. Você não vai estar procurando os erros, é tanto que até mesmo no seu idioma nativo, às vezes você tá falando no seu idioma nativo, comete um deslize, e a pessoa que tá te escutando nem se deu conta, também nativo. Como assim? Porque simplesmente essa pessoa tá focada em te entender. No meu ponto de vista, eu não vejo problema que os brasileiros não te corrijam. E por quê? Quando uma pessoa começa a te corrigir toda hora, atrapalha a tua linha de raciocínio. E também a da pessoa que tá conversando contigo, porque eu já não tô escutando a mensagem que você tá falando, senão que eu tô procurando os erros. Quando você pede pros seus amigos, se eu falar errado, me corrija, me corrija. Então o cara vai falar, tá bom então, tá bom, vou fazer meu trabalho bem feito. Você vai conversar com essa pessoa, e essa pessoa vai estar num modo assim, tipo, ruído, o que você tá falando, e no momento que você cometer um erro, essa pessoa vai lá e te corrige, mas não escutou a mensagem, a comunicação que você queria passar naquele momento, falando em português. É impressionante como a maneira, a metodologia de ensino convencional foca nos erros. Eu já gravei vídeos falando sobre isso, como eu ensino português pra estrangeiros, como aprender português mais rápido, vou deixar aí nas recomendações. E eu falo sobre isso também, que o foco é muito nos erros, nos erros. Então, por a gente ter passado tanto tempo nessa metodologia de erro, erro, cuidado, erro, 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 você desenvolve isso também. Você é tipo, cara, mas eu não quero cometer erro, eu não posso cometer erro, e vai acontecer de você cometer erro. É inevitável, você vai cometer erro. Até mesmo no seu idioma nativo você comete erro. Então imagina aprendendo outro idioma. Pra você ter noção da coisa, eu vejo que muitas pessoas, uma aspas aqui, eu gravei um vídeo sobre vergonha de falar em português. Veja esse vídeo, como perder a vergonha de falar português. Voltando aqui, eu fico impressionado porque, pra mim, tem mais sentido, ou seja, teria mais lógica você ter vergonha de falar português. Tipo, não tenha vergonha de falar, vejo o vídeo de perder a vergonha. Mas se fosse pra ter vergonha de falar português, teria mais sentido de falar português com uma pessoa que também tá aprendendo português. E por quê? Se essa pessoa tá nessa mesma mentalidade de procurar erros, procurar erros, você vai tá conversando com medo de cometer erros. E sempre que você cometer um erro, essa pessoa que tá aprendendo vai tá observando e o avião passando aqui. Então, essa pessoa vai tá te observando, procurando o erro. Então, é claro, você fica sob observação, né? Você tá falando e você tá já esperando aquele corte, né? Não é assim, não. Pronunciou errado a tua palavra. Não, essa palavra não se usa. Blá, 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 blá. Cara, cala a boca, mas escuta o que eu tô falando, né? Tipo, não é uma aula de português. Preferência, fale português, solte a língua, não pense na correção. Ok? Neste momento. Mas Felipe, mas como é que eu vou aprender então? Como é que eu vou deixar de cometer erros? Galera, acredite. Eu ensino português há vários anos e muitas vezes no começo eu falava o que tava errado. Tipo, isso aqui tá errado. Não é assim, não. Corrigia toda hora. E a pessoa continua cometendo o erro. Então, o que eu decidi fazer foi o seguinte. Eu não vou corrigir, mas eu vou me dar conta do que essa pessoa tá cometendo o erro. Eu sou professor, mas se eu estiver conversando não como professor, não tô numa aula, eu não vou tá filtrando os erros pra depois explicar todos os erros e a maneira correta com a pessoa, entendeu? Porque a gente tá conversando e eu entendi o que essa pessoa falou e resolviu, ok? Comunicação feita, perfeito. Mas no caso de você estar numa aula, aí sim você... Ah, fulaninho cometeu erro com essa palavra, ok. A pronúncia é errada e tal coisa, ok. E você não fala nada, você escuta. E já depois, você começa a usar essas palavras de forma correta. Você encontra uma desculpa pra usar a mesma palavra de forma correta. Então se você fez a pronúncia, tipo, uma pronúncia que o pessoal erra muito em português, tipo, razão, fala ração. Ah, você tem ração. Ah, você acha que tem um razão? Ah, sem razão. Entende? Então você fala, você não corrige literalmente, você repete de outra forma, usando a palavra correta. Fazendo a palavra correta ou a pronúncia correta também, ou os dois. Então basicamente vai ter um momento pra você ser corrigido e vai ter um momento de você praticar. Eu prefiro deixar as pessoas, principalmente as pessoas que estão aprendendo português, soltas. Deixa a pessoa falar, deixa pegar confiança. Se você tá entendendo tudo, perfeito. Exceção. Se essa pessoa, se você usar uma palavra, você pode falar assim, cara, se eu usar uma palavra, um falso amigo, que muda totalmente o significado e você não entendeu nada que eu tô falando, me corrige. Aí sim, tudo bem. Porque você faria isso até mesmo com o seu idioma nativo, falando com seus amigos. Uma pessoa usa uma palavra, você fala, cara, você tá... Essa palavra que você tá usando é no sentido de quê? Você tá se referindo a quê? E a pessoa explica. Tipo, quando acontece... Ah, não, não. Então nesse caso seria tal palavra. Ah, ok. Por quê? Porque muda o sentido do que você tá comunicando. Mas quando é coisa minoritária, é muito chato você conversar com alguém que tá cortando toda hora. Para pra pensar aí, nas vezes que você tá falando de algum assunto, que talvez você não tenha tanta afinidade com aquele assunto, mas as pessoas estão entendendo o que você tá falando, o que é que você quer falar sobre aquilo. e uma pessoa começa... Isso se diz tal coisa. Isso não sei o quê. Isso blá blá blá. E você... Aí eu vou ficar calado. Algumas coisas que você pode colocar em prática é de você se escutar em português. Você pode se gravar em português. Isso acontece comigo também, falando em espanhol, em inglês, em português também, que você se escuta e você capta algumas coisas que você pode melhorar. Outra coisa é de você, quando estiver conversando com nativos, você não somente escuta o que essa pessoa tá falando, mas você vai estar atento, vai estar filtrando diferenças do idioma. Coisas, palavras, expressões, pronúncia, que você se dá conta que você tá fazendo, tá pronunciando diferente. Ou tá usando uma palavra que não é. E você, essa pessoa tá usando essa palavra assim, eu tava usando de outra forma. Até mesmo antônimo, sinônimo de uma palavra que você tem no seu vocabulário passivo, que é aquele que você entende, mas você não fala. E quando você escuta, você, caramba, eu vou começar a usar essa palavra na prática. E aí você torna o seu vocabulário passivo em vocabulário ativo, ok? E pra fazer isso, eu volto a falar que até no seu idioma nativo, você tem que se expor. Você tem que usar essa palavra várias vezes pra que essa palavra se torne parte do seu vocabulário. Outra coisa que pode acontecer também é que vocês que estão aprendendo português podem estar conversando com um nativo brasileiro e o nativo escreve errado ou fala errado. E como você tá aprendendo, você... Caramba, eu tava falando errado ou é o nativo que tá falando errado? Não, não, não. Eu acho que eu tava falando errado. O nativo não vai estar falando errado. Mas acontece demais, galera. As pessoas cometem muitos erros gramaticais. É impressionante. Aqui também o pessoal fala espanhol. Eu vejo erros impressionantes. E eu não esqueço nunca de uma vez... Eu tava na Argentina e uma pessoa mandou uma mensagem pra mim falando estou jendo ou que não sei o que é jendo e colocou dois L's. Tipo jendo, como L-L-E-N-D-O. Jendo. E eu escrevia jendo com Y. Quando eu vi, eu fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida. Será que ela escreveu errado? Será que eu tô escrevendo errado esse tempo todo? Daí eu fui procurar na internet. Eu escrevia daquela forma. e realmente eu tava escrevendo correto. Eu que não sou nativo tava escrevendo correto. E a pessoa que era nativa não, tava escrevendo errado. Agora imagina, se você tá aprendendo português e você tem esse desafio de fazer correções, porque você tem que se propor fazer isso. Porque nem mesmo os nativos, se o nativo não se propõe a fazer correções, vai passar décadas, a vida toda, cometendo erros. Escreve muito mal, comete muitos erros. Mas por quê? Porque acontece que muitas vezes que as pessoas não vão se dar o trabalho de fazer correções. É tipo, pra quê? Isso acontece muito com as pessoas que não leem muito. Não vê as palavras escritas com muita frequência. Então, claro, se você não vê, você escreve como soa a palavra. Você pensa que é daquela forma, escreve. E você morando no país, nativo, escrevendo a vida toda errado, e o outro nativo, seu companheiro, seu amigo, não vai te corrigir. E você, caramba, quantas pessoas já viram escrevendo essa palavra errada e não falaram nada? Imagina. Você tem que traçar esse objetivo. Tipo, eu quero melhorar o meu nível de português ou do seu idioma nativo. Pra fazer isso, você tem que ser mais consciente, você tem que estar mais atento, mais atenta aos detalhes. E sempre que você vê algumas palavras que, nossa, essa palavra se escreve tão diferente. Tipo, tem umas palavras em inglês, né? Que se escreve bem diferente do que soa, né? Você pensa que se escreve em uma forma, você vai ver escrita a palavra, você, nossa... Ou você tem palavras que você, sempre que vai escrever essas palavras, você... Como é que é mesmo? Como dica pra vocês, se você não tá 100% seguro, não tem certeza absoluta que essa palavra se escreve dessa forma, porque muitas vezes acontece, né? Você vai escrever e você... Não sei se é bem assim, né? Você vai lá no Google e você faz uma pesquisa, ok? Coloca lá, procura uma frase com essa palavra pra ver se realmente se escreve dessa forma. e aí você vai lá e corrige antes de cometer o erro de enviar essa mensagem pra alguém, né? Você tá escrevendo e você... Não. Você tem a dúvida. Você despertou a dúvida, tem algum motivo, né? Por trás, alguma coisa aconteceu. E você vai lá e corrige. Então, o ponto é esse. Mais importante do que as pessoas te corrigirem quando você fala é que você se proponha a aprender aquilo. E pra você aprender aquilo, você não necessariamente precisa que as pessoas te estejam corrigindo toda hora. Você tem que estar mais atento ao que você tá falando com as pessoas, ao que você tá lendo, ao que você tá escrevendo. Aí sim você vai se dar conta de muitos erros. E isso vai acontecer em português, em qualquer idioma. Então, pessoal, não se preocupe, não fique com raiva, não fique indignado porque os brasileiros não me corrigem. É simplesmente porque as pessoas estão mais interessadas em saber o que você tem a dizer. Não o seu nível de português, não corrigir a sua pronúncia, não corrigir uma palavra que você usou errado. A menos que seja uma palavra que não tenha nada a ver, né? Tipo, um falso amigo, você, caramba, cuidado com essa palavra aqui porque dá errado, né? Beleza, galera. Gostaria de ver aí os comentários de vocês. Quais são as técnicas que vocês usam pra aumentar o nível de vocês de português? Pra melhorar a escrita, pra melhorar a pronúncia, pra aumentar o vocabulário de vocês? Comentem aqui embaixo nesse vídeo pra que outras pessoas também possam ver e aprender com vocês. E todo mundo vai se aprend... Todo mundo vai aprendendo entre si e avançando, beleza? Grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!